Música Olha aqui a turma da Casa do Leão entrando em cena mais uma vez para o Brasil e para o mundo com o seu canal do Youtube Vistia Manel vai mostrar agora como abrir a forma como abrir aqui a caixa da forma do latex do sapinho aqui que ele fez nossos amigos aí já estão acompanhando bastante aí, cada dica e Mr. Manel meu amigo, já estou mostrando aqui a caixa a caixa estou mostrando aqui a peça que você vai abrir é olha aqui meu amigo você não é a cara do estresse? a maravilha é seu estresse meu amigo é uma brincadeira é uma brincadeira que eu vou mostrar aqui para para todo mundo né isso para nossos inscritos, para quem não é inscrito para quem acompanha o canal da Casa do Leão é a realidade das coisas não é eu? com certeza meu amigo porque eu vou ser sincero diz aí fazer forma, entendido? fazer forma não é para todo mundo e se você tiver a condição de fazer sua forma faça para ficar bem feita não é eu? com certeza porque é eu vou dizer uma coisa para você eu posso até lhe vender uma forma né eu posso até lhe vender mas será que você aí do outro lado vai saber encher? tem esse porém também né entendeu? as pessoas aqui às vezes me falam mas lá você vende a forma do cisne eu tenho aqui centenas de pessoas querendo comprar a forma daquele cisne verdade meu amigo agora eu vou fazer uma pergunta você sabe por que eu não faço ela para vender? diga aí porque eu vou ter uma baita de uma dor de cabeça é mesmo meu amigo? porque eu tenho certeza que muita gente muita né um e dois não que comprar ela não vai conseguir encher ela verdade porque às vezes não é tão simples assim né em todo um processo né em todo um processo é diferente às vezes até uma forma de ciripone que é bem simples duas bandas e as pessoas ainda se desconhecem né ainda não sabem encher fica fazendo perguntas né já tem aqui comentário de pessoas que falam em relação a isso pessoas que compraram forma de duas bandas três pedaços e não sabem encher né que é bem simples faz essas perguntas então por isso é uma dor de cabeça muito grande por fabricante até como nós fazemos uma forma e você do outro lado não sabe encher né Jota é verdade meu amigo e eu vou mostrar aqui ó essa forma aqui eu mostrei a série dela a série dela já acabou né já meu amigo só lembrando aqui mais uma coisa diga aí e tem mais um acabamento todinho né isso porque a peça não sai da forma ponta para o acabamento não né isso ponta para a pintura não né tem todo o processo de acabamento né ainda tem um acabamento né isso porque é bem relativo eu poderia trabalhar com gesso aqui na minha cidade e eu ganhar bastante dinheiro mas já tem muita gente aqui na minha cidade que trabalha com gesso fazendo cofrinho então eu sempre digo como já tem muita gente trabalhando com jarro então eu não vou esquentar minha cabeça partir para esse lado eu tenho que partir para um lado que não tem no mercado ainda tá entendendo isso então quando a gente começou a fazer isso aqui vou trabalhar para fazer as peças em cimento concreto e peça em resinas mas são peças trabalhosas de se fazer difícil de dar produção você tem que ter muita paciência tem que ter muito saco né gostado que faz gostado que faz para fazer a peça né verdade porque não é brincadeira não isso aí a gente diz aqui está sem estresse né é porque a gente briga aqui na bagunça porque se a gente for se estressar a gente pega a peça e joga fora aí a coisa piora né meu amigo eu vou demonstrar um negócio aqui essa forma aqui já acabou a série dela né porra meu amigo aqui porque eu continuo fazendo as formas que a gente precisa no mínimo de 5 a 6 formas de cada modelo né José isso mesmo para a gente conseguir dar produção então essa aqui é a última peça que eu estou fazendo desse modelo né e já fechei a série dela no canal mas eu vou abrir essa peça aqui em tempo real aqui para vocês verem o que é o que é complicado né José isso meu amigo eu estou usando aqui ó já que muitos canais não mostram a carro não vai mostrando é porque as vezes as pessoas acham que é só abrir assim e tirou a peça não é principalmente o latex que o latex eu não sei o que tem nele que ele cola mas se está a resina que você botar aqui você cola o ideal seria pegar papel azul e papel alumínio né e jogar aqui em cima e fazer a caixa só como eu não trabalho desse jeito prefiro fazer ela pegar a caixa rochada por causa da vibração do concreto então prefiro moldar a fibra na borracha do jeito que ela está tá certo veja aí ó vamos embora abrir eu vou abrir né ó eu acho nova eu espero que ela saia fácil né José é isso aí meu amigo é isso aí é isso aí é isso aí segurar aqui o banco depois para ele não correr aí o cara vai dizer assim a peça dentro vai quebrar vai quebrar e se quebrar tem algum problema para mim não porque o que vale é a forma a forma já está feita com certeza eu faço outra né é verdade olha aí está saindo o que eu faço a força que eu fico vermelho saiu que saiu tem força meu amigo força está aqui a peça a caixa né olha aí show de bola toda copiada né isso cola legal agora poderia abrir ela e você encostar aqui ó e poderia estar fazendo você aqui e fazendo assim né olha gente como é fácil aí não dá aí sim não estava jogando limpo não né não estava jogando limpo né porque as vezes o cara vai pegar essa retuma mas até aquele cara fez tão fácil não é não ele não mostrou fácil isso aí entendeu aqui eu vou tirar isso lá de cá ó a peça já quebrou já porque a borracha ela cola na febre olha ó peça quebrou dentro força meu amigo ó cola legal vamos mostrar a realidade né vou virar a peça já quebrou aqui dentro ó vou tirar ó isso agora vou tirar aqui a peça ó tá pegando aí cara tá meu amigo vem direitinho ó o negócio colou nessa parte aí ó ó só meu amigo ó Eu mostrei tirando assim a outra lá dentro. Os vídeos que você acompanha não, né? Não. E essa aqui saiu fácil. Entendeu? Ainda bem, né. Essa aqui saiu fácil. Com essa força todinha você ainda tá falando que saiu fácil. Aí o cabra vem dizendo assim, rapaz, O cabalão está ensinando errado Aí eu vou usar uma coisa para tu Diga aí meu amigo Vem para cá e trabalha mais eu Tem coragem meu amigo Vem para cá passar aqui uma semana mais eu Oh maravilha Tirando o estresse A gente inventando forma E fabricando forma É isso aí meu camarada Estou sendo bem real aqui Para a galera aqui Que faz sua forma A última forma foi feita Dessa peça né Dessa peça aqui Deu sapinho né Isso Aqui a peça Isso aqui está brilhoso Isso aqui está brilhoso Que é da resina Essa parte aqui não está Porque a gente passou aqui A vaselina Mas ele gruda O latex ele segura mesmo Olha aí Olha aí a forma aí Show de bola meu amigo Agora é só limpar a caixa Montar Para o nosso amigo Pé de pano Risadinha Encher Você vê essa fibra aqui O fim de manhã O fim de manhã Eu acho que já é ali Umas quatro horas né Isso meu amigo Ela está aqui ó Pegajosa Mas se fosse abrir amanhã Isso aqui Ela estava pegajosa Do mesmo jeito Por causa do latex Entendendo E está aqui ó Fininha Está vendo ó É uma caixa maneira De se trabalhar Bem maneira A gente trabalha aqui ó Olha aqui Eu poderia agora montar A caixa né Jornal Isso Dentro da fibra E chegar aqui Para a galera aqui E mostrar tirando né Com a mão só Mostrando que era bem fácil sim Isso meu amigo Eu estaria sendo desonesto Com a galera aí né Com certeza É trabalhoso A caixa aqui é bem leve Para se trabalhar É só agora fazer a limpeza Está vendo Vou fazer essa limpeza E ganhar dinheiro Com certeza E muito né E muito Porque sapo aqui tem Para puxar com o outro né Jornal Tem Tem muito viu Ali a gente aqui Só desse sapo aqui A gente está com quase 10 formas dele né Com certeza Ele não está dando produção Da peça né Porra gosta muito de sapo né Meu amigo Valeu Valeu Você fez força Eu fiquei vermelho Olha que maravilha Valeu Se inscreva aí gente É a casa do leão Casa do leão Transidor né Jornal Deixa aí um comentário É muito importante para a gente Verdade Dá aí um joinha Compartilha esse vídeo aí Para quem quiser aí Você e seus amigos Que esteja interessado Para fazer uma forma E ver a real da situação né Compartilha esse vídeo Com qualquer amigo Que trabalha com artesanato Né isso meu amigo Justamente né A arte em cimento né Com certeza E quem tu sabe Não é só você chegar Levantar a peça E fez Mas você pode fazer uma forma Reproduzir ela E vender Bastante E ganhar muito dinheiro Ganhar muito dinheiro Valeu meu amigo Tamo junto né Tamo junto Tamo junto pessoal Tamo junto